Com vocês agora o mais novo cantor gospel de Itapipoca, nosso irmão Giovanni, servo de Deus. É pra vocês Itapoca, assistindo. Bom dia, bom dia, Deus abençoe o nome de Jesus, com a graça e a paz de Deus. Jesus, salve, graças a Deus, com a nossa linda e abençoada aqui, sexta-feira que o Senhor nos concedeu, salve, graças a Deus, o Senhor nos amou, pela sua graça e pela sua misericórdia. A palavra de Deus diz que certa vez Jesus foi convidado a um casamento, e na ocasião do casamento o vinho simbolizava a alegria do casamento. Como Jesus foi convidado a estar no casamento, quando faltou o vinho, louvado seja Deus. Chamaram Jesus, Jesus foi até lá, mandou servir as taças para os convidados. E no trajeto, Jesus transformou água em vinho. Jesus, como for convidado a estar no casamento, Jesus trouxe a alegria do casamento novamente, porque Jesus foi convidado a estar no casamento. Aonde Jesus chega, Jesus transforma. Louvado seja Deus. Glória ao nosso Senhor.